Olá meus amigos do YouTube, tudo bem? Tranquilo? Beleza? Estamos de volta aqui no nosso sistema de criação de peixes em caixa d'água Desta vez eu me encontro em Edeia E vou mostrar para vocês que interessante pessoal As nossas tilápias aqui, elas procriaram Nossas não, é do meu cunhado, o Weber Ele cuida muito carinho, muita atenção Ele fez um sistema aqui muito eficiente E nós vamos ver aí pessoal, o que nós temos aqui Entendeu? Aqui pessoal, é o seguinte, lá no fundo Vocês conseguem ver lá as tilápias E eu quero dizer para vocês que essas tilápias Elas são de fios Elas não foram compradas em piscicultura Devido a dificuldade que eles têm aqui De conseguir alivir-nos de qualidade E aí o que acontece pessoal? Acontece que essas tilápias, elas foram criadas Vamos ver se encontramos aqui mais tilápias Elas estão aqui no fundo Acho que dá para nós vermos lá O tamanho delas Aqui também tem lambarito Que misturadas de algumas espécies de peixe E mais, que coisa interessante pessoal Ontem o meu cunhado estava olhando aqui E ele viu aí uma quantidade grande de peixinhos dentro da caixa E aí o que que era? As tilápias, elas tinham apropriado Vamos olhar aqui, vamos ver se nós vemos aqui esses peixes Aí ele montou um berçário Então, é aí Olha lá pessoal Que coisa bacana lá, estão vendo? Lá vocês, olha O tamanho dos nossos alivinhos Então aqui é uma pequena parte ali Outro misturado aqui em todos os lugares Estamos tendo aqui então Os alivinhos Interessante Ele fez aqui ó Um berçário É um berçário Usando o mesmo tipo de água Este aqui é um tecido Parecido um tecido De voal Ele tem aqui Então ele preparou aqui uma caixa Uma caixinha aqui Usando Uma caixa furada aqui Para ver frutas Direitinho E fez um berçário Olha só que bacana Que ficou esse berçário que ele fez Né Então está mantendo aí Com o mesmo pH da água Não tirou para a água diferente E uma coisa bem interessante Pessoal, se isso aconteceu com vocês Né É Fazer isso aqui ó Tá Então a água Ela não fica Com uma água corrente Tá Circulando com forças Porque isso aí é prejudicial Para Para os alivinos Nessa fase de idade Que eles se encontram aqui Tá Então aqui é a água parada Olha só que vocês verem aqui Tá A quantidade que vocês conseguimos ver aqui Pessoal Ali É que nos Dá para ver quando a gente vê nos tijolos Mas no canto assim Que eles se encontram ali Não dá para nós enxergarmos direito Né Só quando eles passam pelos tijolos Ali dá para nós conseguir ver eles Tá No canto Aqui ó Muito aqui Mas nós quase não conseguimos enxergar eles ali Estão vendo ali ó Se movimentando Olha como tem bastante aqui ó pessoal Ali ó Né Então esses aqui Já são resultado da criação Tá Feito no sistema Nesse sistema aqui do meu cunhado Tá É um sistema do que ele fez Né Aqui ó Caixa d'água de 500 litros Cai aqui em outra caixa também de 500 litros Tá Passa aqui pelo biofiltro Tá Passa também para o outro biofiltro ali Que ele subiu lá só de tijolos Vai para a bombinha ali Sobe e faz toda a circulação E esse processo aqui pessoal Deu muito certo Muito certo mesmo A tal ponto que ele não tem problema de amônia Isso é muito importante para quem quer Procriar peixe no seu sistema Você não pode ter problema de amônia no sistema Tá Senão ele não tem como se desenvolver Tá E para que isso não acontecesse Olha o que ele fez aqui ó Né Ele mantém sempre o sistema limpo Né Então aqui quando ele vai trocar a sujeira Ele troca a sujeira por exemplo de ontem Troca hoje Ele não precisa mexer em todo o sistema Só com esse material aqui Que tem aqui Ele já consegue manter o sistema limpo E o resultado é esse resultado maravilhoso aqui Tá Que vocês estão vendo aqui ó Tá Isso aqui pessoal É uma alegria Porque se criou Então ele vê Tá É Esses peixinhos aí É Por criando No meu caso É a primeira vez que eu vejo Em uma caixa d'água É só que eu coloquei bastante Tá A criação né Porque a criação de tilápia na caixa d'água Porque eu compro Quando eu estou na cidade de São Paulo Eu compro já Aqueles Com os machos né Quando é feita a reversão sexual Então na psicultura Você ocorre então a reversão sexual E aí vem todos os machos Porque o macho ele cresce Até Quase o dombo da cria né Até um pouquinho mais Alguns Se não vão Muito bem E é assim pessoal É Esses peixes aqui Como eu falei Eles foram pegos do rios Né Então quando pega do rios Você não sabe Que diferenciar Muitas vezes O macho da cria Tá Então E a cria Depois de quatro meses Ela começa A furtear No caso aqui Dessas tilápia De meu cria Eu já tenho aqui É Equivalente Aí a seis meses E o resultado Tá aí Como vocês estão vendo aí Tá Então aqui está Olha A água parada Tá Os peixinhos Separados Num berçário E todo o sistema Funcionando direitinho Tá Então se acontecer Com você isso Tá É No caso aqui Ele pegou uma peneirinha Né E começou a tirar todos os Com essa peneirinha aqui mesmo Né Tirar os alivinos E ele providenciou Aí Provisou um berçário Que também deu certo Tá certo Então um grande abraço Pra vocês aí Pessoal Tá Esse aqui Então é todo o sistema De criação de peixes Em caixa d'água Então se você Por exemplo Quiser É Ter por criação De tilápia Na caixa Tá Isso é possível Então O que nós aconselhamos Né Então nós aconselhamos Da seguinte maneira Se você vai montar um sistema Para procriar Você pode colocar Um macho Tá E Três fêmeas No máximo Em média Tá No máximo Três fêmeas E montar o sistema De tal maneira Que ele tenha O que Uma boa Oxigenação Isso é importantíssimo Para os alivinos Tá Não permitir Que Ou seja O sistema tem que estar limpo Livre de amônia Né Não pode ter amônia Você tem que ter um controle Aí De pH Tá Mantendo aí Entre 6.8 A 7.2 Com uma média de 7 Aí Com o pH neutro Então você tem que ter Aí Uns cuidados especiais Porque dá certo Tá Se você Pôr no sistema Para fazer procriação Dá certo Tá Agora Se você Pôr em Psicultura Eles vêm Com reversão sexual Se você pegar em rios Pode ver como aconteceu Com o meu cunhado De eles também Se proliferar Como vocês viram aí Tá bom Então um grande abraço Para vocês Tá Se inscreveu Se inscreva Até o próximo vídeo